Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Como é que vocês estão? Aí pessoal, hoje nós vamos gravar aqui a parte 2 do centro de Itapetininga no estado de São Paulo. Vamos começar aqui pela rua Aristides Lobo. É, vamos lá, vamos ver que trajetinho nós fazemos hoje aqui na região central dessa grande cidade aqui de Itapetininga, no sudoeste paulista. Vamos lá, é isso aí. Então a gente já começa aqui pela Aristides Lobo, que é uma rua que mescla aí algumas residências, mas eu acho que, assim, observando, né, nós temos mais comércios, né, um edifício comercial sendo levantado aqui, né, à direita aqui, que é o antigo fórum aqui à esquerda. Aqui a famosa padaria São João, Unidade do Centro, muito boa aí, hein? Todo Itapetininga não conhece aí. Aqui é o cruzamento com a Barbosa Franco. Então vamos lá, nós já começamos aqui pela Aristides Lobo. É, deixa eu ver o que nós podemos fazer aqui, pessoal. Eu tô tentando bolar um trajetinho. Vamos ver aqui... É, vamos lá, vamos continuando aqui, tá? Já tem que pegar um pouquinho aqui da Francisco Vale. Já para aqui no semáforo, já desce, deixa eu ver, dá pra voltar pra cá, né? Ah, sim, já sei o que eu vou fazer. Eu dei uma olhada aqui no mapinha, assim, me deu uma... Aclarou a mente aqui. Pronto, já sei pra onde eu vou seguir agora, pra gente contemplar aqui. Aqui, rua Pedro Marques. Aí na esquina nós temos a famosa, no cruzamento com a famosa Doutor Virgílio de Resende, na qual nós vamos entrar agora, hein, na sequência. É, vamos pra esquerda, né? Aliás, aqui, avisando, né? Que eu mencionei que ia entrar, mas não mencionei pra qual sentido. Por quê? Porque nós vamos pegar a famosa rua Campos Salles ali na frente. É, hoje vai, né? Aproveitei e esperei chegar ao final de semana. E chegar ao domingo. Porque quando o comércio tá aberto ali, o trânsito praticamente não anda, né? Num dia normal ali, é um trânsito que fica bem lento, né? A gente não consegue dar... O vídeo ia acabar ficando muito grande. Então eu acho que o lance é vir num domingo mesmo, de tarde, depois que não tem mais a feira aqui, né? Porque também dá uma atrapalhada. 30 graus. Aí tá isso mesmo, meu carro tá marcando 30 graus. Tá quente, viu? Aquele calor abafado de verão, hein? Ó, vamos lá. Vamos... Vou até mais devagarzinho aqui pra vocês contemplarem aí. Em detalhes, a rua Campos Salles. Olha quanto comércio aqui, pessoal. É muito comércio. Vocês tentem imaginar aqui, por exemplo, a época de fim de ano. Num sábado lá em dezembro, por exemplo. Ou épocas assim como dia dos pais, dia dos namorados. Olha, tá vendo? Olha só a quantidade de comércio aqui. É a rua mais comercial que eu conheço da cidade. A Torra Torra, a Vizinha Luíza. É interessante que a rua vai alargando, né? Não sei se vocês estão reparando aqui, ó. Tá vendo? Aqui no cruzamento, aqui, ó. José Bonifácio. Tem um calçadão que tem muito comércio também, né? Soudia Doces, aqui, ó. Tá vendo? Aqui à direita. Tem de tudo, ó. Tá vendo? Olha quanto comércio nós temos aqui, né? E aqui é o cruzamento com a famosa, também famosa, a rua Doutor Júlio Prestes. Estão passando aqui, né? A Júlio Prestes agora. Vamos lá. Agora aqui ela já começa a dar uma acalmada, né? Tá vendo? Mas ainda tem bastante comércio. O trecho nervoso dela, vamos assim dizer, é lá atrás. Até a Júlio Prestes. É da Peixoto Gumide até ali a Júlio Prestes, né? Aí é... Bota nervoso ali. Depois eu posso fazer... Um dia a gente vai a pé ali com o comércio funcionando. Aí a gente tenta aí fazer. Tô tomando cuidado com os pedestres aqui, né? Ah, obrigado. Olha lá o nosso colega aí, Tapetimigano. Cumprimentou, né? Isso aí, obrigado. Vai pro YouTube. Aqui é a Igreja Santo Antônio, aqui, ó. Estamos em reforma. Então ela tá em reforma. Então depois que ela terminar a reforma, a gente vem aí também gravar, ué. O negócio é esse. Ah, já podemos entrar aqui, ó. Já vamos emendando aí, ó. Tá vendo? Ua, Saldanha Marinho. Advocacia. Ah, a advocacia do... Doutor Henrique, aí é legal. Vale a pena, aí. Muito bacana. Aqui nós temos vários comércios também. Um pouquinho de residência aqui, né? Tá vendo? E aqui a Praça da Igreja Nossa Senhora dos Prazeres. Deixa eu aproveitar que não tem ninguém aqui e mostrar a praça pra vocês aí, ó. Vamos lá, hein? Tô quase subindo a calçada aqui. Olha que imagem, pessoal. Dá uma olhada. Olha isso. Vou até parar aqui um pouco. É isso. Aí, ó. Depois nós vamos voltar ali. Eu vou fazendo essas paralelas aqui. Vamos ver. Eu acho que vai dar pra chegar lá. Eu vou bolando aqui. Vamos bolar. Vamos bolar aí, ó. Um trajeto. Mas vamos pegar, aproveitar e vamos seguir toda a Saldanha Marinho aqui. A organização bandeirante aí. Isso é muito bom também. Contabilidade aí e tudo. Também recomendo aí. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui à direita no visual. Ah, aqui também é um hotel colonial. Muito bom. Muita gente se hospede aí, né? Tá vendo? Olha lá. Nossa, aqui tem muito comércio também. Né? Lá, mais advogados. Aí, uma agência do Banco do Brasil. Aqui é o cruzamento com a... Com a doutor Júlio Pretes, né? Aí, vamos lá. Então, vamos seguindo aqui. Deixa eu aumentar um pouco o ar, pessoal. Vai ficar um pouquinho de barulho aí. Mas é que tá muito calor, né? O sol batendo, vai esquentando. Ele tá... Nós estamos com aquele calor abafadão, sabe? Tá vendo? Tem umas nuvens escuras aí, ó. Hotel de tapetinha aqui à esquerda, né? Olha lá. Nós temos... Tá com nuvens escuras. É aquele tempo bem úmido, abafado. Você sente o calor na pele mesmo aí, né? Ah, José Bonifácio e aqui o calçadão aí, né? Aqui atravessa muita gente durante a semana. Então, venham sempre com cuidado ali, com calma. Porque eu vejo muito, às vezes... Não muito, né? Mas alguns motoristas que vêm rápido, né? E aí não é legal, né? Passa muito pedestre ali. Então, vamos lá. Deixa eu dar uma... Eu dou aquela reduzidinha aqui, né? As ruas são todas bem estreitinhas aqui, ó. As casas bem antiguinhas. Os comércios. Mais contabilidade MSO aqui à esquerda. Olha quanto comércio nós temos aqui na cidade de Tapetininga. Principalmente aqui na área central, né? Lá, ó. Restaurante. Lava rápido. Tem de tudo. Fiscolex ali. Lá, mais lavagens de carro. Tá vendo? Oficina das máquinas. Armarinhos e fantasias. É um rico comércio aqui, né? Então, vamos lá. Vamos seguindo aqui pela Saldanha Marinha. Rua bem longa aí. Eu vou até avançar um pouquinho ali. Eu tô olhando aqui. Eu dei uma olhada aqui no mapinha agora, né? Eu vou usando a cabeça, vamos dizer, né? De acordo com o conhecimento. E o mapinha, né? Olha aqui o GPS. Dá uma olhada. E tem de pular um trajeto. Laboratório Paulista, tá vendo? Eu só esperei chegar o domingo, justamente porque a Barberia Mineiro e Tapet São Paulo ali à esquerda. Legal, hein? Aqui é o... Ah, dá pra ir. Vamos lá. Opa. Ah, deixei coisas aqui no carro. É hora que dá uma arrancada lá. Eu não sei. Tem alguma coisa aqui no porta-malas que já dá viagem, né? Tá aqui a Saldanha Marinho ainda. Deixa eu ver aqui. Ah, já sei. Eu vou até lá na Domingos de Vieira e volto ali pela Pedro Dias ali. Ah, aqui a... Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui é a Pedro Marques. E tem a unidade do AME aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo aqui? Então deixa eu ver esse veículo passante e já continua. Tem que entrar aqui na Expedicionária, se eu tô me engano, um pouquinho. Aliás, aqui depois eu vou fazer um outro vídeo. A gente pega... Tem aqui a delegacia da Polícia Civil, né? Aqui à esquerda. Esqueci de mencionar. E a gente pega ela por inteiro. Então eu pego aqui esse trechinho inicial do centro dela. Depois eu vou tentar bolar um trajeto que a gente vai até lá no final. Vai lá pra aquele lado lá da... Ali acho que é Vila Monteiro ali. Mais ou menos pra onde segue ali a... Pra onde nós seguimos na Francisco Vale, né? Na parte 1. O vídeo da parte 1. Aqui é contramão, não dá. É, vamos até o cruzamento que é o Domingos e a Vieira. E a gente volta ali pela Pedro Dias. Aí tem ali a Venã Soares, a Monsenhor Soares. É, vamos lá. Vamos ver o quente bola aí. Vamos entrar aqui então à direita. Aqui é a Domingos e José Vieira, né? A gente já pode entrar aqui, ó. Tá vendo? Seria, vamos dizer assim, a continuação da Quintino, né? O Coronel... Ah, já é Pedro Dias Batista aqui, ó. Tá vendo? Ela vai ficar contramão logo mais aí. A gente é obrigado a descer, né? Vamos pegar pelo lado de cá. Ah, o sol aí, ó. Ó as nuvens. Cúmulo Nimbus, né? Que são aquelas de algodão, vamos dizer. Ah, a Padaria São Pedro aqui é legal. Aqui é a direita, ó. Essa imagem não ficou muito escura aí porque o sol parou de brilhar. Aí dá aquela escurecida, né? Então, boa, o Coronel Pedro Dias Batista. Aqui tem também comércios, clínicas. Ah, tem de tudo. Ah, o posto do... A agência do INSS aqui, ó. A direita, né? Tá vendo? A presidência social. Deixa eu ver aqui. Agora a gente teria que entrar pra cá, viu? Eu vou entrar pra cá. Eu tô vendo aqui, ó. A Monsenhor Soares que eu mencionei pra vocês. Tá vendo? Então é por isso que eu queria pegar ela aqui do começo, ó. Meio Paulista 1, ó. É... Olha lá. Advocacia. Mais advogados. Odontologia. Temos de tudo aí, ó. Tá vendo? Então vamos lá, ó. Vamos aproveitar e pegar a Monsenhor Soares desde aqui o começo. Eu acho que tem um trechinho lá na frente que ela fica calçadão. Mas aí não tem problema. A gente dá um corte, né? Para ali o vídeo, tipo... Eu dou uma cortada e pulo pra parte, ó. A igreja lá, o fundo, a torre da Nossa Senhora dos Prazeres, ó. Tá vendo? Aqui é um ponto um pouquinho mais alto, né? E o sol aí já indo pro... Já começando a baixar, que nós estamos no meio pro final da tarde. Só que aqui é o cruzamento Cavalho Bosa Franco. E aqui continua a Monsenhor Soares. Tem que tomar cuidado aqui que tem pedestres, né? A rua estreita, então, a gente vem com bastante cuidado, ó. Tá vendo? Tá reduzida. Opa! Aí continuamos aí. Tem que sempre tomar cuidado, né? Vamos aí com o máximo cuidado. E este é o centro de Tapetininga. Aqui nesses trechinhos, né? Da Peixoto Gomito pra cá com a... Cruzamento Calopes de Oliveira aqui. Mas as ruas são bem estreitas, né? Tá vendo? Olha que legal aqui. Vamos lá. Outra pracinha aqui. Praça Rui Barbosa acabou de aparecer aqui, ó. Depois vou tentar mostrar. Tinha um carro aqui atrás. Não consegui parar pra mostrar. Até o trânsito tá super tranquilo, né? Um domingo, é de tarde, né? Mas o que acontece é... Às vezes tem um carro atrás. A gente não consegue fazer as manobras aí, né? Pra virar o carro e mostrar a praça. Mas a gente continua aqui, né? Ah, bem que eu falei, ó. Aqui antigamente a gente tinha um cinema, ó. Clube Recreativo Itapetiningano. Fundado em 20 de setembro de 1916. É. Como já estamos aí em 23, né? 2023. Já temos aí 107 anos. Ah, o Largo dos Amores aqui. Olha lá. Tá vendo que eu falei que não dá pra continuar pro lado de lá? Porque tem essa praça aqui. Mas vamos mostrar aqui o Largo dos Amores. Inclusive, vou deixar um card pra vocês aí. Que eu fiz um vídeo aqui no Natal. Ficou muito legal. Confiram. Que vale a pena. Ainda nem tiraram aí as decorações. Vale a pena, hein, pessoal? Vale muito a pena. Praça Major Fonseca. O Praixado de Adoro da Fonseca, né? Então vamos dar uma cortada aqui. Eu vou pro lado de lá. A gente continuar o Monsenhor ali. Então, aí depois a gente volta aqui. Vou pegar a Venâncio também. Vamos lá, então. É, pessoal. Agora nós demos a volta aí, né? Demos a volta e a gente pode continuar. Retomar aqui a Monsenhor Soares. É, ela. A gente passou aí pelo Largo dos Amores, né? Que ele... Ele está bem assim, ó. Olha a catedral aqui, ó. Olha a catedral aí, ó. Com certos prazeres aqui, ó. Olha que bonita, né? Nós vamos pegá-la aqui de frente, né? Vamos dizer assim, ó. Vou parar aqui. A gente mostra aqui. Pena que o sol tampou, parou aí, né? Olha que legal. Pena que o sol tampou, tá? Mas é época de verão. Aí o tempo fecha mesmo. Quando é no período da tarde, né? Olha só. Que belas imagens. Até subi na calçada um pouco aqui. Mas olha isso. Olha isso. Que bonito, hein? A gente conseguiu mostrar aí, pessoal. Só de domingo mesmo. Sem trânsito, né? Senão não tem jeito, ó. Bolinho de frango, ó. Que é o famoso quitute aqui. Da cidade de Tapetininga, né? Aí vamos mostrar aqui. Deixa eu dar uma rézinha. Que vem vindo um carro atrás. Aí a gente vira aqui já o carro aqui, ó. E a gente mostra a catedral de frente. Deixa o carro vir aqui. Pronto. Estava manobrando, né? Vamos ver aqui se a gente consegue mostrar agora. Vamos lá. Aí, ó. A gente mostra de frente mesmo, ó. Legal, hein? Gostei pra caramba de contemplar essas imagens aqui. Depois vamos ver se a gente faz um a pé aqui. Olha. É que aqui se eu for mais, eu subo na calçada, né? Não dá pra contemplar. Mas olha que linda a igreja. É, pessoal. É isso aí, hein? A gente vem aqui. Domingão dá pra explorar, né? Olha lá, tem a torre aqui, ó. É, hoje a gente de carro tem essas limitações. Dá pra mostrar os pontos mais altos. Tem a calçada, né? Mas tá super vazio. Não tem ninguém aqui, ó. A praça tá completamente vazia. E esta é a rua Monsenhor Soares, aí. Então, a gente conseguiu contemplar aí, né? A igreja, a pracinha. E é isso aí, ó. E a Monsenhor Soares do lado de cá, né? Agora o que nós vamos fazer? Agora nós vamos pegar a Quintino. Brilho de luz. Olha que arquitetura antiga, bonita aí, né? Nós vamos pegar aqui um trechinho da General Carneiro, né? Vamos lá. É aqui, né, ó. Aí nós vamos pra esquerda aqui na Quintino. Se for lá pra direita, vai pra Vila Rio Branco ali, né? Vamos ver se a gente filma por lá também, né? Conforme a disponibilidade aí, né? Então vamos lá. Vamos entrar aqui na Quintino. Pena que não saiu o sol agora, como eu disse, né? Porque aí a imagem vai ficar muito nítida, assim, muito bonita. Mas, né? Dias de verão. E de manhã, de domingo de manhã, não daria pra gente fazer o trajeto com muita tranquilidade. Porque tem a feira lá, aí acaba interditando algumas ruas, tem mais movimento, né? Aí ele atrapalha um pouquinho. Mas, depois quando chega, assim, o período da tarde, como agora, tranquilo. Super vazio aí. A agência da caixa aqui. Aí a Quintino já é bastante comercial, muito movimentada. Bastante comércio, né? Como vocês podem notar aí no visual. Então vamos seguindo aqui pela Quintino Bocaiuva. É importante vir aqui da cidade de Itapetiringa. Ali eu tinha esquecido, na Praça Rui Barbosa, eu esqueci de mencionar ela da... Da igreja Nossa Senhora do Rosário, lá, né? Mas não sei se vai dar pra gente contemplar daqui. Porque aqui, como é uma via, apesar de ser domingo, né? Tá mais calma, ela é muito movimentada. Vamos ver se eu consigo, né? A gente dá uma viradinha e mostra com o carro mesmo. Se não, nós deixaremos pra também fazer um apé aí, né? Você pode fazer um apé aí também. Deixa eu ver aqui, ó. Quer ver, ó. É, não vai dar, não. Deixa eu ver aqui se eu consigo virar um pouquinho. Olha lá. Tá vendo aqui? Acho que dá pra fazer uma voltinha aqui. Vamos ver. A gente desvia um pouquinho. Olha lá aqui, ó. Tá vendo? Eu esqueci de mencionar. Agora não tem... Lá tinha um carro meio atrás, assim. Não podia atrapalhar, né? Acho que dá pra mostrar aqui, ó. Quer ver? Deixa eu passar um veículo que tá vindo aqui. É a nossa direita. A gente tenta... Opa. Vou tentar de novo aqui. Vamos lá. Aí vou mostrar aqui a pracinha primeiro. Deixa eu ver aqui. Tem trânsito? Não. A gente mostra a pracinha. Olha lá. Praça Rui Barbosa aí, ó. Olha lá. Aí agora a gente dá uma rézinha aqui. Deixa eu dar uma rézinha aqui. Opa. É, tem veículo vindo da direita, né? Aqui já tem um pouquinho mais de movimento. É, mesmo de domingo, então a gente... Mas eu tomo cuidado, né? Eu sempre fico atento aí se é possível contemplar, né? Sendo possível, a gente faz, né? Tá vendo? A gente pode dar uma volta aqui. Ah, a igreja tá aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar, pessoal. Veja, Nossa Senhora do Rosário aqui. Ah, não vai dar, não. Não dá. Mais um pouquinho. Olha ela ali, ó. A direita no visual. Conseguimos, hein? Agora nós vamos voltar lá pra Quintino. Que aqui já é também contramão, né? Então a gente pegou aqui a praça. Ah, dá pra mostrar agora aí, pessoal. Nossa, a gente... Eu tento de tudo aqui pra trazer. Ela vai ser... Se eu não me engano, ela vai ser reformada. Eles estavam querendo reformar, tá vendo? Olha que bonita aqui, ó. Vamos mais um pouco. Aí, ó. Conseguimos. Eu fico super feliz de conseguir contemplar as belas imagens, as igrejas, né? Os equipamentos, os pontos turísticos, assim, né? De uma cidade, uma região. Então vamos lá. Vamos voltar agora pra Quintino, né? Vamos continuar aí. Essa segunda parte aqui também vai ficar bem grandinha, como a primeira aí, né? Mas se faz necessário pra nós contemplarmos aí todas as belas imagens da região, né? O supermercado Pão de Mel Express aqui. A nossa esquerda, né? E vamos lá. Vamos seguindo aqui pela Quintino Bocaiuva. Uma lombadinha aqui, ó. Pizzaria Toscana boa aí, já provei. Muito boa mesmo. E agora nós vamos entrar aqui. Nós vamos entrar aqui na... Deixa eu ver se dá pra pegar... É a Venuncióres, exatamente. Tem que entrar aqui e a gente pega a Venuncióres. Aqui, ó. Já vamos entrar aqui mesmo. Que é uma rua que tá faltando a gente contemplar aqui, né? De toda essa regiãozinha aqui do centro, né? De Tapetininga. Olha aí, ó. Mais uma rua estreita. E também, ó. Residências com comércios. É o forte aqui da região, né? Então estamos dando uma volta bem completa aqui na região central. Deixa eu tomar cuidado aqui, ó. Que o pedestre tá com o guarda-chuva apontado pra esquerda. Já pensou se eu passo muito ali e risca, né? Pode acontecer, hein, né? Então a gente toma todos os cuidados aí que podemos tomar, né? A floricultura, a rosário. Deixa eu vir aqui com cuidado. Ah, vamos passar de novo aqui bem na frente da igreja. Contemplei olhando de longe. Depois aqui já de lado mesmo, ó. Olha lá aqui, ó. Tá vendo? E a praça aqui é a nossa... Agora vamos olhar a praça daqui, ó. Olha aí. Nossa, olha que bela imagem pessoal. Mas não tem nenhum carro lá atrás, a gente consegue aí, né? Então é a praça Rui Barbosa aqui. Agora vem um ciclista, um motociclista aí, né? E vamos continuando aqui pela Rua Venencio Ais. Na verdade aqui é esse trechinho praça Rui Barbosa, né? Legal, nossa, é muito bacana andar por aqui, né? Em todas as regiões aqui do centro de Itapetininga. Então Rua Venencio Aires aqui. Agora nós vamos passar pro lado de cada do Largo dos Amores ali. O Praça Merechal do Eduardo da Fonseca, mas todo mundo... A imobiliária Jackson Nunes, bacana, ele é muito bacana, hein? Vamos lá. Estacionamento ao Banco do Brasil aí. Vai ter mais uma agencinha. Costelão, né? O famoso Costelão aí. Aqui é esquerdo, ó. Qualidade com preço baixa. E aqui o Largo dos Amores, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se... Ah, devemos te mostrar daqui agora. Tem algum carro atrás? Não, né? Ah, mas a gente mostra agora mesmo. Olha aí. Olha isso. Conseguindo mostrar tudo hoje de domingo, gente. Estou muito feliz com isso, viu? A gente consegue mostrar tudo aí. Então vamos lá? Então vamos continuar. Banca Marechal, né? Olha o Clube Venencio Aires aqui à direita, o nosso visual. Deixa eu passar aqui, então. Vamos cruzar o Dr. Júlio Prestes. E nós continuamos aqui na rua Venencio Aires, né? Então esse aqui é todo o centro de Tapetininga. Centro bem grande, por sinal. Ah, a igreja aqui. É o Senhor dos Prazeres agora aqui na parte do fundo, né? Deixa eu mostrar aqui e aproveitar também, ó. Olha aí. Só cartão postal, né, pessoal? Só cartão postal aqui, ó. Dá uma resinha. E vamos lá. Os motoristas podem não estar entendendo o que eu estou fazendo, né? O carro vermelho aqui cruzou. Mas estamos trazendo aí todas as belas imagens daqui do centro de Tapetininga, né? No interior de São Paulo, aqui na região do Sul do Oeste Paulista. E é isso aí. A gente contempla tudo mesmo. Escola Estadual Major Fonseca, aqui à esquerda, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Agora vem vindo um carro aqui atrás. Não está muito perto ainda, mas eu já mostrei um pouquinho. E a gente continua aí, né, o vídeo. É isso aí, pessoal. Agora contemplamos bastante, né? Várias ruas aqui do centro da região, né? Do centro de Tapetininga. Ainda falta muita coisa, pessoal. Vamos partir aí para uma parte 3, talvez é uma parte 4 também. Mas esta parte 1 aqui já ficou bem grande também. E sendo assim, nós vamos encerrando este vídeo com chave de ouro. E aí, pessoal. Está chegando agora o nosso canal? Aproveita para clicar aí no botãozinho de se inscrever. Para você não perder mais nenhum conteúdo como este. É, você se inscreve, o sininho ali. Escolhe a opção todas e não perde mais nenhum conteúdo. É isso aí. E se você também puder deixar o seu joinha, agradeço imensamente o seu like, né? E também aproveite e compartilhe com seus amigos e familiares, né? Para eles conhecerem. E caso não conheça aqui Tapetininga, para eles conhecerem Tapetininga. E se você conhece, se não estiver longe da cidade aí há muito tempo, aproveite também, né? Compartilhe com quem está longe daqui para também que ele possa rever e matar a saudade daqui da cidade de Tapetininga. É isso aí. E diretamente aqui agora da rua Quintino Bocaiúva, aqui já na rotatória, né? Na cidade de... no centro de Tapetininga. No interior do estado de São Paulo. Eu vou indo nessa. Um forte abraço a todos. E fui! E foi! 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 Tchau, tchau.